Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Foi um recado do Ali Salomão O Moraes quer falar com você Ele quer tocar com você Saiu dos Novos Baianos e tal Eu fui na casa dele No terceiro dia ele pediu para mim Dorme aí, rapaz Porque você fica vindo todo dia A gente estava numa viagem tão boa Assim de tocar junto Eu sempre falava para ele Rapaz, você vale por um regional inteiro Tocando com essa batida de violão O início realmente do Moraes Moreira Como grande artista de projeção nacional Que virou representando o Frevo Representando o Carnaval Representando o Afoxé Representando o Rock Toda essa diversidade da nossa música Se a guitarra é baiana Então a música reflete o som Então por isso que o nome caiu mesmo Perfeitamente ao instrumento A partir desses trabalhos com Moraes É que a gente começa a sair Todas essas vertentes musicais Tanto o trio elétrico como a cor do som Todo esse trabalho que a gente seguiu E segue até hoje Viver em harmonia com meu violão A mesma melodia A mesma afinação